Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Comigo, né? Eu sei que vocês vão perguntar, mas o que eu posso dizer agora é que está indo. Sigo em frente com a minha força, minha coragem, indeterminação, tentando colocar sempre um sorriso no rosto, mas a última semana, os últimos 10 dias, na verdade, agora vai completar, gente, 15 dias. Não foram fáceis, né? Vêm acontecendo coisas que acabam tornando tudo mais difícil, mais complicado. E essa complicação que está acontecendo nem é da parte dos envolvidos, dos dois lados, onde a gente quer tentar deixar tudo da melhor forma possível para restar ainda o que a gente admira um no outro. O respeito também, que é importante, os laços criados, a história e o principal, né? O relacionamento com as crianças. Então, assim, quando a gente decidiu que isso ia acontecer, a gente decidiu junto priorizar como seria a nossa relação diante das crianças, né? A gente quis cuidar disso para que eles, claro que, de alguma forma, sim, seriam prejudicados, mas que a gente conseguisse diminuir, sabe, gente? Que esse impacto fosse o menor possível na vida das crianças. Foi exatamente isso que a gente conversou. porém, porém, as coisas saíram do controle, não pela gente, mas por pessoas que não deveriam se meter, na verdade, por pessoas que sempre se meteram, né? Na verdade, pela raiz de todo o problema. Porque hoje a gente conversa e a gente pergunta qual que é o problema, qual que é o motivo, não só hoje, mas em outras situações também, né? Em outros problemas, porque todo casal tem os seus problemas. Não adianta a gente querer fingir que a vida é perfeita, que não tem discordância, porque, gente, se não tem, não tem amor, tá faltando alguma coisa, porque ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem pensamentos diferentes, todo mundo tem criações diferentes, né? E aí a gente une duas vidas que vieram de caminhos opostos numa única vida, numa única direção, né? Num novo caminho. Então, assim, aí que entra tudo que a gente tem que praticar, tudo que a gente tem que abdicar, ceder, pra manter uma relação ali em paz, respeitosa, feliz, harmônica e tudo isso. Então, como eu tava falando, quando a gente se pergunta, ah, mas qual que é o problema? A gente nem sabe qual que é o problema, assim, porque não existe um problema do casal, sabe? O nosso problema sempre foi esse. O motivo dos nossos problemas sempre foi esse. Essa questão de família, né? Uma coisa que já tá enraizado, que tomou uma proporção, assim, difícil. Mas acontece que situações como essas, que foram expostas agora, elas já são vividas há muito tempo. Porém, vocês nunca ficaram sabendo, até porque eu aqui no canal nunca falei uma vírgula, um nome sequer, da família do meu marido, dos problemas que eu tenho com eles, o que aconteceu. Até mesmo da minha relação matrimonial, né? Por mais que a gente tenha uma amizade, uma abertura, um bate-papo tão gostoso aqui. Eu considero vocês como minha família. Eu abro a porta da minha casa todos os dias pra receber vocês aqui. É muito difícil eu falar sobre qualquer problema, né? Do casal, até entre outros também. Porque aqui eu não dou dicas matrimoniais, né, gente? Aqui a gente fala sobre a minha vida, sobre o meu dia, sobre a minha rotina. Mostro pouco dos meus filhos, mas mostro, né? Porque fazem parte da minha rotina. São meus filhos, assim como o meu dia-a-dia ali também, com o Beto. Era mostrado pra vocês pouco também, era muito mais eu, sempre foi muito mais eu. Mas existe a convivência, existe o dia-a-dia e, obviamente, algumas vezes ele estava presente e participava normalmente, né? Não obrigado, nada disso, nunca ouvi isso. Mas pelo fato da gente gravar vlog e vlog ser o nosso dia, a nossa realidade, vira hábito, gente. Fica natural, sabe? Pra todo mundo que tá aqui em casa. Tipo, minha mãe tá aqui, eu pego a câmera e eu vou mostrar, gente. Minha mãe tá aqui, porque é o que tá acontecendo aqui naquele dia, sabe? Enfim. Então, eu nunca falei sobre isso, nem gostaria de falar. Porque, além de ser um assunto que me machuca muito, é uma coisa que só diz respeito a mim, né? E chegou um ponto que eu falei, eu preciso dar um basta nisso. Eu preciso que isso acabe, isso tá acabando comigo. Foi quando eu comecei a descobrir essa questão da ansiedade, procurar a terapeuta. Eu cheguei a falar pra psicóloga, né? Eu cheguei a falar pra vocês também que eu não ia mais me calar, que isso tudo tava dentro de mim, assim, me machucando, né, gente? Porque foram tantas situações vividas, tantas coisas que aconteceram, que eu tentei relevar, na verdade, tentei esquecer, né? Tentei passar por cima. Eu sempre falo, quem tá comigo no dia a dia, nunca vai me ouvir falar mal de alguém, entendeu? Ficar falando da vida de uma pessoa, da vida das minhas cunhadas, eu não falo sobre elas. A única coisa que eu fiz devido ao que elas me fizeram foi esquecer, virar a página e seguir. Só que elas não conseguiram fazer o mesmo, né, gente? Então, assim, muitas coisas aconteceram. Eu vou tentar resumir pra vocês aqui. Ser genérica, ser... Mas é difícil, até porque eu só quero mesmo explicar pra vocês um pouco das coisas que estão acontecendo, um pouco desses motivos, mas eu acho que os detalhes não são interessantes e nem necessários. Mas eu vou tentar falar um pouco pra vocês. Eu sempre falo aqui, eu não tenho nada pra esconder. A minha vida, ela pode virar um livro aberto, porque cometi erros, sim, cometi erros, mas os meus erros são erros que todo mundo tá sujeito a cometer, né? Nós somos seres humanos, somos falhos, pecamos, né? Mas a gente evolui, a gente se arrepende, né? A gente aprende. Mas nem todo mundo é capaz, né, de seguir a sua própria evolução. Enfim, eu vou resumir um pouquinho pra vocês o motivo de tudo isso tá acontecendo aí na internet, né? Lá do início, gente, eu vou trazer pra vocês o problema lá do início. Então, gente, o Beto sempre foi um cara com muitas amizades, muito badaleiro, né? Posso dizer assim, gostava da cervejinha dele, da bagunça dele, mas sempre foi um cara do bem, um cara de índole, um cara de família, né? E assim, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque quando a gente procura alguém pra amar, pra fazer uma família, pra se entregar, eu sempre analisei muito a conduta, né, dos pais, da atitude do filho com os pais. Minha mãe sempre me fala uma coisa assim, o bom filho vai ser um bom marido e um bom pai. Então, ele tem uma relação muito boa, muito respeitosa com os pais dele, é uma coisa assim que a gente admira de verdade, sabe? E eu sempre tive uma ótima relação até hoje. Eu posso dizer pra vocês que eu tenho zero problemas com o meu sogro e a minha sogra. São pessoas que sempre me respeitaram, sempre torceram por nós, pelo nosso casamento. Também cometem algumas falhas, falhas na qual eu mesma já sentei, já conversei, já falei. Essa semana mesmo com eles, sabe? Eles entenderam. Enfim, como eu falei, todo mundo comete falhas e é normal, né? E essas falhas que eles cometem é só querendo preservar o próprio filho. Eu falei, eu também fico numa situação de que eu sou mãe e eu sei o que é ser mãe também. Então, quando a minha sogra passa a mão na cabeça dele, ela tá errada, tá. Mas pra ela é uma situação complicadíssima, né, gente? Porque ele é mãe, porque a gente ama incondicionalmente e os nossos filhos sempre serão os nossos bebês. Então, é o famoso entre a cruz e a espada, né? Então, assim, eu não tenho nada, absolutamente nada, a falar sobre os pais do Beto, de como me tratam, de como tratam os meus filhos. Inclusive, eu vou entrar até numa questão sobre proibir o relacionamento dos netos com os avós, do filho. Isso tudo foi falado e eu sentei pra conversar com os meus sogros, com o Beto também e coloquei o Beto pra falar qual foi o dia que eu fiz essa proibição dentro da minha casa. Quando que algum dia eu falei, olha, você não vai visitar seus pais ou quando você não vai levar os meus filhos pra visitar os seus pais. Nunca, gente. Pelo contrário. Quantas vezes eu já convidei a minha sogra pra vir aqui na minha casa. Ela já veio algumas vezes aqui em Rio das Ostras que eu não mostrei pra vocês. Eles são mais tímidos, eles são... O Beto costuma dizer que eles são de roça, né? Então, eles têm vergonha de aparecer. São super agradáveis e simpáticos, mas eles são tímidos. Assim como o Beto, né? E assim, então, isso nunca existiu. Uma coisa que as cunhadas sempre quiseram colocar. E o Beto falou na frente dos pais dele, lá na minha frente, que eu nunca fiz essa proibição. Pelo contrário. Eu sempre falava assim, você pode ir quando você quiser. Eu não me sinto confortável pra ir porque a sua irmã mora lá. Enfim, gente, é muito complicado essa situação porque são as irmãs dele também, né? Mas elas não pensam sobre isso quando julgam e falam coisas sobre meu filho. Eu cheguei a comentar pra vocês que eu sofri demais na minha gestação por diversas coisas. Porque elas levantaram situações na qual nunca existiram. Sempre querendo me prejudicar. E eu falei pra vocês que eu construí a minha casa. Eu descobri que eu estava grávida e... Passando por tudo que eu passei ali no quintal. Nos fundos da casa dos pais dele, quando eles moravam ainda no Rio de Janeiro. Porque hoje eles não moram mais no Rio. Hoje eles moram em outra casa. Por exemplo, os meus sogros iam viajar, passar 30 dias no Espírito Santo. Que eles têm família lá. E ela ficava sozinha em casa. E ela pegava as ex-namoradas do Beto. Sentavam na cozinha. E aí eu ia estender uma roupa ou ia fazer alguma coisa lá de fora. Porque era porta com porta atrás. A casinha era nos fundos. E dava pra porta da cozinha de fundos dela. E as duas debochavam. Plicavam. Jogavam piadas. Riam. Gargalhavam. Sabe, gente? Pra que eu me sentisse a pessoa mais feia do mundo. A pessoa mais estranha do mundo. Grávida. A gente já fica sensível, né? A gente já fica... Se achando assim... Feia. Pra baixo. Enfim. E toda vez eu conversava com o Beto. Eu explicava pra ele. Ele falava assim... É... Vamos passar por isso. Deixa isso pra lá. É... A gente já não tá indo pra nossa casa. Isso tudo vai acabar. E era isso que eu fazia, gente. Continuava a viver minha vida. É... Ela chegou já a levantar uma situação na qual eu acho que nenhuma mãe gostaria, né? Sobre a paternidade do seu filho. Então... Você ser questionada sobre isso. Você... É muito, muito difícil. E eu passei por isso, gente. Eu passei por isso naquele quintal. Eu passei por isso, sim. E... Foram dias horríveis. E eu falava... Eu só quero sair daqui. Eu só pedia pra Deus pra sair daqui. E tudo aconteceu... É... Com o agir de Deus, né? Que eu mudei um dia antes de ter o meu bebê. Deus é maravilhoso. Você pode orar. Você pode pedir. Porque Ele te escuta. Ele conhece, né? O seu interior. Ele sabe o que habita dentro de você. O que te machuca. O que... O que tá te aflindindo. Só Ele pode sentir isso. Então... Eu só tinha isso pra recorrer. Então eu coloquei toda a minha fé. E toda a minha força de vontade. Meu trabalho. Não só eu, mas como Beto também. Pra gente construir aquela casa ali o quanto antes. E mudar pra lá o mais rápido possível. E foi assim que aconteceu. Só que... Graças a Deus, né? A gente continuou a evoluir. A gente continuou a conquistar. A gente continuou a... A trabalhar muito. Pelos nossos filhos. Pelos nossos propósitos. Pela nossa vida. E infelizmente nem todo mundo fica feliz, né? Ver outra pessoa conquistando. E você não saindo daquele lugar ali. Você até hoje depender do... Da casa dos pais. Entendeu? De morar de favor. Essas coisas. Não que isso seja vergonha, né? Mas desde o momento que você critica. Ou desde o momento que você julga uma outra pessoa. Não aceita o sucesso de uma outra pessoa. As conquistas de uma outra pessoa. Significa que o que tem dentro do seu coração não é bom. E talvez as conquistas, né? Não se aproxime dessa pessoa. Pelo que habita dentro dela. Enfim. Então foram muitas coisas que foram afastando. Cada vez mais. Cheguei a tentar perdoar. Só que novamente aconteceu. E desde que nós começamos a se relacionar. No bairro que nós morávamos. Muitas pessoas chegaram pra mim. Pra falar que esse relacionamento não ia dar certo. Por conta das irmãs dele. Pelo fato delas serem extremamente ciumentas. E possessivas, né gente? Porque isso pra mim não é... Não tem outro nome. É possessividade. E eu falava. Ah, não é possível. Porque no início eu me dava bem. Com a mais nova, né? Que agora não é tão nova assim. Me dava bem. Nós tínhamos uma... Uma... Éramos colegas. Até chegamos a sair juntas. Até mesmo antes da gente começar a namorar. Eu e ele. Nós tínhamos essa relação. Essa convivência. De sair juntas. De... De ter conversas, né? De sentar pra conversar no portão. Enfim. A gente era colegas. E uma outra irmã dele não morava aqui na época. Ela morava no Mato Grosso do Sul. Porque o marido trabalhava lá. E eu não a conhecia. Então eu fui conhecer essa irmã dele. Essa outra no dia do nosso casamento. Na qual todas elas foram madrinhas. Não pela minha vontade. Porque os problemas já tinham... Começado dali, né? Os ciúmes, as crises assim... Desnecessárias. A gente percebeu isso logo no início. Quando... Que eu chamei, né? Eu convidei algumas pessoas. Para ser os padrinhos e madrinhas do casamento. E... Eu apenas chamei uma naquela época. E pronto, gente. Foi... A gota d'água. O estopim. Porque não poderia ser apenas uma. Se fosse uma, tinha que ser as duas. E sempre teve isso, sabe? Só que dos meus irmãos também. Eu só chamei um. E nem por isso o outro fez o que fez. Tá entendendo? Eu tinha muitas pessoas que iam representar... É... O casal ali de uma outra forma. Né? Porque você... Não vai ser uma madrinha ou um padrinho. Que você vai deixar de querer bem. Desejar bem. Ou que o casal vai deixar de... De respeitar, né? De te integrar na família. Como é o seu papel. Porque eu acho que... A gente não tem que representar papéis. Ah, você é tia. Você é isso. Você é aquilo. Não. A gente tem que ser representado de acordo com as nossas atitudes, né? Então... Eu sempre cedia. Aí... Em vez de ter tantos padrinhos... Eu tive que mudar todo o casamento. Pra ter alguns padrinhos a mais. Porque... Se ela não fosse... Ela parava de falar. Ela fazia a pirraça dela. E ela queria ir. E queria ir com um padrinho específico. Entendeu? Que era um nosso amigo de... Que era amigo do Beto. E é nosso amigo que frequenta a nossa casa até hoje. Eu sou muito amiga da esposa dele também. Respeito muito ela na época. Eles não eram casados, tá? Porque senão seria minha amiga com ele. Mas ela só queria ser madrinha se fosse... Sempre foi assim, muito... Exigente. Do jeito dela. Cheia de manias. E... A gente entende que... Conhecendo a pessoa que ela é. Como ela é. A gente entende que ali é ausência. É falta, né? Mas... Isso não pode ser tão prejudicial pra pessoa. Ao ponto de desejar tanto mal pra outra. Sabe? Então eu abri a exceção. Pra ir pro casamento. É... Pra essa questão de ser madrinha. Nessa época eu... Nós passamos, na verdade, vários perrengues. Minha máquina descarregou. E eu tive que fazer uma gambiarra aqui. Pra continuar falando. Como eu falei, gente. Se tiver algum barulho externo. Relevem aí. Porque senão eu não gravo esse vídeo. Eu vou continuar adiando. Como eu já tô adiando aí alguns dias. Enfim, gente. Foram muitas coisas. Se eu parar pra contar aqui... A gente não vai gravar um vídeo. A gente vai fazer um filme. São muitos anos, né? De tudo isso. Eu lembro uma vez... Uma outra coisa que me machucou muito. É sempre quando mexe com os nossos filhos, né? Nossa. A gente que é mãe... Quem é mãe representa aí do lado... Aí do outro lado. Porque é sempre quando mexe com os nossos filhos... Ela fez um aniversário dela. E nós estávamos lá. E a minha filha não foi convidada a participar. Pequenininha. A Manu devia ter quatro anos. E a minha sogra depois... Ela só veio com um pedaço de bolo, sabe? Fora que... Várias outras crianças lá... E isso me deixa juteada, gente. Não tem como... Você trancar a sua filha dentro de casa... Pra sua filha não ver. E... Enfim. Uma criança... Que não tem culpa de nada. Mas acontecia coisas desse tipo. Era aniversário dela. Ela não falava comigo. Ela já tinha feito várias coisas contra mim. Várias calumnias. Minhas especulações. Então... A minha filha tinha que pagar algum preço, né? Tinha que pagar o pato ali. Então... Hoje é muito fácil falar que eu proíbo alguma coisa. Mas... Eu fui a causadora de toda essa situação? Não. Mas enfim, gente... É... É uma situação muito complicada. O Beto... Ele tem todos os defeitos do mundo, né? Mas ele também tem todas as qualidades do mundo. Ele sim... É um... É um cara bom. É um homem bom. Não tem como negar isso. Eu entendo também que ele fica entre a cruz e a espada. Que ele tá entre dois lados. E... Talvez... Pra ele a maior dificuldade é saber que... Como foi colocado agora, né? Que ele precisa escolher um lado. É... Ele precisa escolher elas. Então, assim... É... É bem complicado isso. A gente não sabe nem o que falar. A gente fica com a cabeça assim... Um pouco tonta. Completamente confusa. Mas... Eu só sei que eu cheguei no meu limite. De ter conflitos na minha vida... Pessoal, né? No meu relacionamento. Na minha casa. Por conta dessas interferências. Porque... Mesmo distante... Elas ainda assim... Enchiam muito a cabeça dele. Ele reproduzia falas que não era dele, sabe? Que era dela em qualquer desavença. Delas. É... Porque depois que a outra chegou... Muitos problemas por conta desse ciúme excessivo. Porque a... A possessividade é muito grande, gente. Foram acontecendo, sabe? Porque pra elas... Primeiro tem que ser sempre elas. Pra tudo tem que ser sempre elas. Eu falava muitas das vezes... Que eu não sentia parte da família. Que eu não sentia esposa, sabe? Eu era vista como... Na verdade parecia ser uma namorada, né? Eu falava... Eles nem me veiam como mãe. Como... Enfim. Importante não era eu. E... E o Beto... Muitas das vezes ele se fazia omisso, né? Indiferente. E isso me magoava muito. Porque ele não queria me magoar pra elas. E não queria magoar elas pra mim, sabe? Então assim... Ele queria ficar... Neutro. E numa situação do jeito que estava. Não tinha como ficar neutro. Não tem como ficar neutro. Então eu cobrava muito atitudes dele. Eu cobro, né? Atitudes. Eu sempre falei pra ele que elas só iam... Entender o lugar delas... Quando ele colocasse elas no lugar delas, entendeu? Elas são irmãs. E elas não têm o direito de determinar o que ele tem que fazer ou não da vida dele e falar essas coisas. Elas não têm esse direito. Hoje são casadas. Todas têm a sua vida. Mas elas não vivem a vida delas em paz. Elas vivem a minha. Entendeu? Eu duvido que se ele der qualquer palpite sobre o relacionamento delas, isso seria aceitado. Entendeu? Se isso seria aceitado. Então por que elas têm que palpitar alguma coisa daqui? Gente, é muita coisa que acontece. É de lá que vem as suposições, as especulações, como do tipo eu vi esses dias. Eu falei, não acredito. Elas especulam que a história do terreno que nós compramos é uma mentira. Que a gente não teria dinheiro pra comprar o terreno. Vocês acreditam nisso? Então assim, em vez de ficar feliz, de comemorar, né? De mostrar gratidão porque o irmão dela... Elas ficam criando essas situações. Então assim, é inadmissível, gente. Uma situação dessa. A pessoa não ficar feliz, né? Não vibrar. Eu não tô falando pelas minhas conquistas, não. Porque um terreno não é uma conquista pessoal minha. Não, é uma conquista da família, das crianças. Então por que não ficar feliz com isso também? Quantas de vocês... Quantas mensagens eu recebi de vocês, dizendo que vocês estavam chorando junto com a gente. Felizes junto conosco, né? Quando a gente conseguiu conquistar, ir lá, escolher, mostrar pra vocês. Muitas choraram junto com a gente. E elas ficaram levantando burburinhos. E não guardam só pra elas. Elas procuram os canais da maldade pra levar a informação. Inclusive tem um processo no nome das crianças. E que elas estão envolvidas. Elas não, né? Aí eu não posso falar das duas. Mas que uma delas está completamente envolvida. Enfim, é muito difícil, gente. É muito difícil. Como é que eu consigo ter uma relação com essas cunhadas? Com essas pessoas? Eu acho que todo mundo no meu lugar... Hoje eu teria arrebentado. Entendeu, gente? O que eu fiz? Ter virado a página. Ter tentado deixar cada uma viver o seu caminho. A sua vida. A vida é tão rápida, tão curta. Eu não me preocupo. Eu não comento. As pessoas aqui, os amigos em comum vêm aqui em casa. Duvido que algum deles vai falar que eu toco no nome delas. Entendeu? Não. E foi o que eu falei pra minha sogra e meu sogro. Eu falei... Eu já pedi. Eu já conversei com vocês. Eu já expliquei a situação antes. Mas vocês sempre preferiram ficar isentos, né? Indiferente ali. Deixar passar, relevar. E passar a mão pela cabeça nem sempre significa que a gente tá sendo o melhor pai ou a melhor mãe, né? Então, algumas coisas têm que ser vistas também. Porque eu duvido que se fosse eu com as minhas cunhadas, minha mãe deixaria eu fazer um terço, um tiquinho. Duvido que ela não ia me reprimir, não ia me colocar no meu lugar, entendeu? Então, assim... Tá todo mundo errado, né? Mas eu tenho um carinho muito grande pelos meus sogros. Eu só tenho uma gratidão também muito grande. Porque nem sempre foi fácil. Eles nos apoiaram quando necessário, sabe? Não de uma forma grande, mas como eles poderiam. E a gente tem que ser grata sempre. Eu sou grata nos mínimos detalhes. Mas é o que eu falo pro Beto, eu não sou tapete. Eu não posso manter. Eu sentia que eu precisava dar um basta em tudo isso. E que me calar perante a tudo isso gerava tais especulações, né? Como do tipo, ah, que eu proibia a relação familiar pelo fato disso não ser mostrado aqui. Então, eu precisei sentar todo mundo e colocar a pessoa, né? A única pessoa que pode falar sobre essa proibição é ele. E ele falou que eu nunca proibi, que eu nunca evitei. Eu sempre fui apoiada, gente, pela minha família, pela minha mãe, pelas minhas tias. A até incentivar, né? Esse convívio pelas crianças com os avós, pelo filho com os pais. Minha família sempre me apoiou nessa atitude. Então, é o que eu falo, gente. Se na minha família eu não tenho esse exemplo, eu não tenho como fazer. A gente é o que a nossa família é, né? O exemplo que foi passado pra gente. Então, assim, nunca houve essa proibição. A única coisa em questão aí é que eu não tinha, eu não tenho como conviver com tudo isso, né? Sabendo que eu vou lá visitar os meus sogros e ela vai estar sempre lá. Então, não me faz bem, me faz muito mal. E aí eu sempre falei com o Beto, quando você quiser ir, você vai com eles sozinho. Se eles não quiserem ir também, você vai sozinho. Se eles quiserem ir, você vai com eles. Pronto, entendeu? É assim que é feito. Sobre a vontade deles. Porque eu não consigo. Eu não tô ainda curada, tratada. Quem sabe, né? Um dia. Mas tá cada vez mais longe isso, devido a tantas atitudes erradas. E eu simplesmente aqui, quietinha, no meu canto. Enfim, gente, é muito triste, né? Eu sei disso. A gente falar qual que é o fim do casamento. E o casal responder juntos, que é a família. Que entre a gente, a gente sabe que ainda existe muita coisa. Sentimento, tesão, carinho, respeito. Ainda existe tudo isso, obviamente. Mas que os conflitos, né? Gerados através de problemas, né? Esses problemas que eu citei. Vão desgastando, né? Ambas as partes. Ele é cobrado. Tantas mensagens que eu já escutei no telefone dele. Gente, de cobranças que você fala. Nossa! Que que é ela pra falar assim? Por que que ela tá falando assim? Qual que é o direito? O Beto, ele é muito... E o celular dele tá ali, sabe? Ele não liga pra nada. E você me fala, o Beto não liga pra nada. As pessoas falam assim, ah, será que essa briga é por causa de dinheiro? Porque ela ganha mais do que ele, não sei o que. Eu falo, gente, o Beto não liga pra dinheiro. Falaram até sobre os nossos bens, né? Elas. Em comentários públicos no YouTube, elas queriam dividir os nossos bens. Olha só, gente. O irmão dela não liga pra dinheiro. Eu não ligo pra dinheiro. Tudo que a gente constrói, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente compra, é pras crianças. Então, a gente já havia tomado uma decisão muito antes de tudo isso, que tudo seria no nome deles. Nada é pra mim e nada é pra ele. Tudo são pras crianças. Então, assim, não tem o que dividir aqui, não tem porque elas se incomodarem. Quem vai ficar com o que, o que é de quem, porque aqui nada é meu e nada é dele. Tudo é das crianças. Tudo é no nome das crianças. A gente tem esse acordo e até que tudo se defina, né? Um novo relacionamento, ou um outro, não sei como é que vai ser. Ele é homem. Segundo o que a gente conversa, é que a gente vai manter da mesma forma. Tudo daqui pra frente ainda será pras crianças. O nosso trabalho será para o bem deles, em prol deles. A gente quer dar um futuro melhor. Eu sempre falo que eu quero que a minha filha, ou meu filho, chegue pra mim e fale, Ah, mãe, eu quero fazer medicina, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer arquitetura. E eu quero falar assim, eu tenho como bancar vocês, podem fazer meus filhos. Então, eu quero dar essas condições pra eles. É pra isso que eu trabalho, sabe, gente? É pra isso que eu vivo. É pra eles. A gente, quando é mãe, a gente passa a viver pros nossos filhos. Eu falo, gente, não me pergunte o que vai ser daqui pra frente. Aqui em Rio das Ostras eu não tenho uma rede de apoio, né? Minha mãe foi embora, eu não tenho ninguém. Eu passei mal aí, fui parar numa UTI no início de abril. E minha mãe chegou aqui, já era quatro da tarde, porque é distante. Então, assim, não sei o que vai ser daqui pra frente. Eu não sei como vai ser. Eu não sei o que vou fazer. Eu acho que num momento desse a gente não sabe de nada, né? Mas ele continua me dando o apoio que ele pode. A gente continua se falando. Como eu falei, não houve briga na nossa relação. Não houve briga. A gente só cansou dessas cobranças, desses problemas. A gente tem conflitos e brigas por conta deles. Então, chegou o momento que eu falei. Você precisa pensar, você precisa se decidir. Você precisa ver o que é melhor pra você. Porque não tá sendo bom pra mim. E ele disse também que eu tava sendo bom pra ele. E a gente chegou a uma conclusão, entendeu? E hoje ele se mostra estar do meu lado. Querer continuar do meu lado. Querer escolher, né? A gente. Mas eu não sei ainda, gente. Tô muito confusa com tudo. Tô muito, muito confusa. Porque é muito ruim viver assim todos esses anos. Guardar pra si. E não ter o apoio, sabe? Que eu gostaria de ter tido até por ele mesmo esse tempo todo. Só agora. Quando eu resolvi o... Ou vai, o racha, ou chuta o balde. Não, eu queria ter tido essa atitude antes, sabe? Até porque só ele mesmo sabe quem é a pessoa que... Que tá aqui, né? O que eu faço, o que eu não faço no meu dia a dia de verdade. Só ele pode me julgar por isso. E quando a família dele fala... Ah, ela mudou demais. Porque antes eu era considerada por eles a Santa Marina. Tirei o Beto da bagunça, da balada, da cachorrada, né? Então, a família dele, quando eu casei, gente... Eu era chamada de Santa Marina. E agora? Tô recebendo esse outro título, né? Então, assim, se você perguntar pra minha família se eu mudei. Que é quem me conhece de verdade. Eu acredito que eles vão falar que eu evoluí. E evoluir é sempre uma coisa melhor, né? E a gente não evolui só financeiramente, não. Isso aí tá fora de cogitação pra gente. Isso não é importante. A gente evolui como pessoa pra melhor. Amadurece. Define o que realmente importa. Então, eu tenho certeza. Que quem me conhece de verdade sabe que... A minha essência, eu não mudei uma vírgula. Não é porque você vem da Baixada Fluminense. Não é porque você vem de origem... Pobre, né? Que já tenha passado uma dificuldade na vida. Que você tem que ser mal educada. Que você tem que ser uma pessoa má. Que você não tem que aprender a falar com as pessoas. Que você não vai conseguir um bom emprego. Que você não vai conseguir estudar. Que você não vai conseguir mudar de vida. Então, gente... Isso não diz nada sobre a gente. Pelo contrário. Isso só diz sobre as pessoas que permanecem, né? Sem querer evoluir. Então, assim... Que Deus toque no coração de cada uma dessas pessoas envolvidas. Que façam enxergar a realidade. Na verdade, que façam entender o propósito da vida delas. Porque, ao meu ver, nem elas mesmas entendem. Elas mesmas, né? Entendem. E é isso. Então, graças a Deus, eu e o Beto, a gente vem conversando, né? Amigavelmente. A gente vem mantendo essa relação por conta das crianças. Tem muita coisa pra falar. Mas, como eu falei... Ah, se eu contar tudo que eu já passei, gente... Vou ficar aqui só me machucando mais. E, pra mim, sempre virar a página foi mais fácil. E é isso que eu quero fazer. Eu quero esquecer delas de novo. Eu quero viver a minha vida de novo. E, se ficar com ele for me lembrar isso, eu prefiro não ficar. Vocês estão entendendo? Exatamente isso. Meu sentimento agora. Se ficar com ele é bater nessa tecla, eternamente, sobre elas... Isso não é bom pra mim. E é isso. Eu gostaria muito de manter essa relação respeitosa com ele, com os meus sogros, né? Eu sei que a atitude dele e do Beto, gente, vinha refletindo sobre a minha família. Ele queria descontar, né? Fazer algo com a minha família. Então, assim, minha família também anda machucada com ele sobre algumas coisas e atitudes. Mas, mesmo assim, a minha família torce de forma totalmente diferente, né? Apesar que o meu sogro e minha sogra também torcem pra gente ficar juntos, tá? O desejo deles é esse. Foi falado esses dias pra mim. Mas toda a minha família torce para que a gente se acerte ou que a gente escolha caminhos diferentes, mas que o respeito permaneça. Permaneça. Então, é isso. Todo mundo gosta muito dele. Não é só a minha mãe como sogra, não. A família inteira. Os primos, irmãos. Todo mundo gosta muito dele. Porque a minha família abraçou ele, né? Como uma família também. Diferente de lá. Que eu nunca me senti da família. Eu sempre me senti a pessoa que tem um relacionamento com alguém da família deles. Entendendo a diferença, gente? E é isso. Eu gravei um pouco desses dias aqui pra vocês. Esses dias tensos e difíceis. Eu vou voltar a liberar aqui no canal, tá bom? E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu não sei. Não posso dizer. Mas eu acredito que Deus sabe de todas as coisas. E é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá bom? Muito obrigada pela sua mensagem de carinho. Seu apoio. Por brigarem por mim. Ai, gente. Quantas de vocês me mandavam prints. Iam lá, respondiam, né? Comentários de vocês eram apagados. Porque vocês... São maravilhosos. Muito obrigada, tá? Beijo. Beijo enorme. E a vida que segue.